E aí, o Roger, né, que fala, you're a legend, Fred, you're a legend. E aí, legend, vamos botar aqui, gente, isso aqui é um falso cognato. O que é um falso cognato? Uma palavra que é muito similar a uma que a gente tem em português, mas não é esse o significado, tá? Legend, né, é legenda, né, soa muito como legenda, né? Então as pessoas caem às vezes no erro de achar que é legenda, mas não. Então, legend significa, vamos botar aqui, a mythical or supernatural being, né? Por definição, é um ser mítico ou sobrenatural, uma lenda, né? Aqui nesse sentido, claro, tá sendo usado como alguém épico, né? Ah, you're a legend, você é uma lenda, você é um cara muito foda. Mas no significado literal mesmo é uma lenda, assim, de um monstro ou de um herói, tipo a lenda do Robin Hood, ele é uma lenda. Então, a mythical or supernatural being, né? Então, cuidado, tem muitos falsos cognatos, eu já vi muito aluno, às vezes, colocando Ah, eu quero, né, I want to watch movies with legends. Então, I want to watch movies, vamos botar aqui, without, já vi essa frase aqui, por exemplo, né? E aí, tipo, eu fiquei pensando, hum, sem lendas? Então, é um filme realista. Gente, daí legenda, né, é subtitle. Without subtitles, ok? Então, o inglês tem algumas coisinhas desses falsos cognatos, a gente trabalha bastante isso dentro do curso, ok? Então, you're a legend, Fred. Então, isso é uma lenda, né? E aí, tipo, euастиi dos falsos, pškei dos fal qual auchir, ó? E aí, tipo... E aí, tipo, eu... E aí, tipo, eu tenho 1, конечно, 3, ó. E aí, tipo, eu acho isso aí, eu faço aqui agora. E aí, tipo, tá?